Eleições 2022, Balanço Geral destaca esse maravilhoso evento político do ano, o grande momento democrático do Brasil, porque o seu voto faz história, o seu voto decide rumos do nosso país, do nosso Estado. Seguimos conhecendo mais dos pré-candidatos ao governo do Estado, que eu me lembro é que Fábio Mitidieri já conversou aqui comigo, você assistiu comigo aqui a exposição do Rogério Carvalho, tivemos aqui o João Fontes, o Valmido Francisquinho também, o médico geriatra, amigo de vários amigos meus médicos, o doutor Antônio Cláudio, e hoje meio que fechamos o ciclo, a menos que apareça mais alguém aí, mas com o senador Alessandro Vieira, do PSDB Agora, pré-candidato ao governo do Estado, vamos recebê-lo, senador Alessandro, seja muito bem-vindo, posso cumprimentá-lo dessa forma. Tudo bem, senador? Como é que estamos? Tudo bem? Tudo bem, obrigado e parabéns pela abertura, muito importante. Você acha também assim, senador, você que convive com os políticos, eu te acompanhei lá na CPI da Covid e tal, está faltando um pouco isso, um pouco mais de respeito, de consideração, de liberdade assim, essa coisa tão saudável que é você conviver com o que me é completamente diferente, senador? A gente precisa aprender a respeitar mais as pessoas e tratar político como ele deve ser tratado. O político é o empregado do povo e para isso ele tem que ter qualidade e honestidade. Essas são as grandes questões. Essas divergências pontuais, ideológicas, tem seu momento, tem seu valor, mas nada tem mais valor do que honestidade para tratar as pessoas e a coisa pública. É esse caminho que a gente vem tentando seguir nesses últimos quatro anos. E você usou exatamente as minhas palavras aqui, eu falo sobre isso. O político, você precisa ter bem clara essa compreensão, ele está trabalhando para nós, ele é nosso funcionário, eu posso cobrar aqui do senador com muito respeito, o senador que está sendo feito, o que não está sendo feito, posso sugerir e tudo mais e criticá-lo com muito respeito. Agora, nos diz, por que ser governador do nosso estado, senador Alessandro? A gente percebe uma lacuna, um vácuo de ocupação aqui em quem quer mudar de verdade o estado de Sergipe. A gente tem aqui em Sergipe, já são quase 25 anos, o mesmo grupo no poder. São pessoas que já estiveram lá, já foram testadas, participaram, participam dos governos e não deram o resultado que o povo sergipano precisa. Então, a gente representa, o nosso grupo representa a verdadeira oposição que está aí e a esperança de mudar essa realidade. Eu acredito que estou capacitado para isso. Ao longo desses últimos quatro anos, complementei o que gera uma capacitação como profissional de segurança, como político em Brasília, representando o nosso estado, discutindo as grandes questões e sempre cuidando da atenção aqui para os sergipanos. Eu acho que isso tudo, somado, dá uma esperança de mudar de verdade. E por que você seria o melhor candidato? Por que você acha? Quais são as suas qualificações? Como é que você me convenceria, eu, Sérgio, a votar no governador Alessandro Vieira? Primeiro, dizendo que eu não sou melhor do que ninguém. Eu não me acho melhor do que ninguém. Mas eu sei que sou muito diferente dessa turma que está aí há tanto tempo e sou diferente dos meus adversários. Com todo o respeito e com a boa relação que tenho com a maioria deles. A diferença é mostrada na prática, não só na fala. Eu sou o parlamentar que mais economiza recursos. De todo o recurso que você tem disponível, a gente sabe que o parlamento brasileiro é o mais caro do mundo. E eu sou o parlamentar sergipano que emprega menos, que gasta menos, claro, dentro da proporção entre Senado e Câmara dos Deputados. A gente veio para a Sergipe, trouxe para a Sergipe algo em torno de 150 milhões de reais sem entrar para a bancada do Amém, sem puxar saco de ninguém, sem fazer nenhum tipo de negociado. As grandes votações, as votações mais importantes tiveram o meu posicionamento sempre favorável àquilo que o povo precisa. Orçamento secreto, fim do fundo eleitoral desse tamanho ridículo, absurdo que nós temos. A proteção das pessoas como relator do auxílio emergencial. E principalmente, uma experiência que eu tenho de Sergipe, de conhecer a fundo as estruturas que nós temos. Eu conheço os problemas que nós temos na gestão sergipana. Eu conheço as pessoas que estão aí há tanto tempo, enraizadas. E que a gente precisa modificar totalmente. Sergipe precisa de um choque de honestidade. Para que as pessoas possam acreditar na sua representação. E para você, em uma outra oportunidade futura, possa dizer eu estou decepcionado com os políticos, mas eu conheço uma exceção. Eu conheço várias. E essa campanha vai mostrar para as pessoas. Existe muita gente na política, diferente da média, e que trabalha respeitando o dinheiro público, respeitando as pessoas, e focado em atender aquilo que mais precisa. Não adianta imaginar que o Estado consegue resolver todos os problemas. Mas ele tem que focar em resolver os problemas daqueles que precisam mais. Aqueles mais pobres, mais necessitados, e que são sempre esquecidos pela gestão pública. Pelo que eu depreendi, a sua análise é extremamente negativa no que se refere a esse governo atual. Em que, na prática, você se diferenciaria disso que está sendo feito? Qual é o grande gargalo, o gravíssimo problema que você visualiza aqui em nosso Estado? E uma solução para ele, senador? Nós temos aqui um problema já estrutural de ocupação do Estado, das funções do Estado, por critérios meramente políticos ou familiares. Isso resulta em uma gestão ineficiente. Eu preciso ter bons técnicos. E existem aqui em Sergipe. Se não existirem, você busca fora. Para dar para o sergipano o que ele precisa, um serviço de qualidade. Quando a gente começou a gestão como senador, muita gente não entendeu. A gente fez um processo seletivo nacional. A gente teve quase 17 mil inscritos para formar a equipe que nós temos hoje. É isso que permite dar um resultado de maior volume de produção, contratando menos gente, gastando menos. Você tem que trazer esse tipo de prática para cá. Os gargalos em Sergipe são claros. A infraestrutura é deficiente, a nossa educação não funciona e a saúde é um desastre. A turma que está aí teve todo o tempo do mundo para mudar esse resultado e não conseguiram mudar. Por quê? Porque falta qualidade séria de gestão. Porque você não faz aquilo que é necessário. Você tem que pedir por políticos, você tem que ir para a justiça para fazer uma cirurgia de uma criança que precisa. Você tem que lutar para que a escola lá tenha qualidade mínima para melhorar o resultado. As métricas estão aí, a gente está vendo. A nossa educação não prepara para o futuro. E a pergunta é, dá para mudar isso? Porque a turma que está no poder há muito tempo costuma espalhar uma mentira de que não tem jeito. Política é assim, as coisas são assim, não vão mudar nunca. Não é verdade. Nós temos vários casos em cidades, em estados e em outros países de mudanças significativas em um prazo curto. Uma boa gestão na educação, por exemplo, consegue revolucionar e colocar a Sergipe das últimas posições nas primeiras. Já aconteceu em vários estados. O que foi feito? Gestão técnica, tira a política da sala de aula, tira a política da gestão. A Secretaria da Fazenda tem que ter bons técnicos qualificados e que façam o seu dever com autonomia. Porque a política invade, essa política partidária, essa política dos acordos, ela invade o gabinete técnico e muda tudo. E a prioridade, que deveria ser dada para quem mais precisa, acaba indo para alguns nichos, para alguns contratos, sempre os mesmos em Sergipe. Sergipe, a gente sabe, é um estado, uma terra de muro baixo, uma expressão do ex-governador Albano Franco. E muito verdadeira. Nós conhecemos os problemas de Sergipe. O que falta muitas vezes é coragem para mudar. Coragem não falta para a gente. Você teve uma grande projeção até nacional com a CPI da Covid, na mídia nacional. A gente te assistia várias e várias vezes. Como é que foi esse trabalho na CPI? Como você viu essa sua projeção, até uma possibilidade, você vislumbrou essa possibilidade da disputa presidencial. Eu conversava semana passada com o João Dória. Ele tem muita esperança em você aqui no nosso estado e você indo para o PSTB. Como é que ficou configurado esse cenário? Bom, a primeira CPI da Covid foi uma grande experiência, acho que no Brasil todo. A primeira CPI aberta totalmente para o público. A participação da imprensa e das pessoas foi fundamental. Em tempo real, apresentavam questões, dados, muitos dados, mostrando as lacunas que a gente teve. E a CPI teve um mérito. Ela garantiu, o principal mérito talvez da CPI, garantiu a compra de vacinas na quantidade suficiente e dos fornecedores sérios. Afastou aquela turma que estava ali tentando se aproveitar, aqueles vários atravessadores que a gente foi identificando e que hoje estão respondendo a processo no Ministério Público Federal e na Justiça Federal. Acho que foi um bom trabalho, sempre com um perigo muito grande de passar da linha da politização, o que é ruim, mas acho que conseguimos um resultado razoavelmente equilibrado. Disso tudo e do trabalho ao longo desses três anos e meio, você conseguiu ter uma projeção nacional e uma ocupação de espaço. Isso é fato. Isso me permite ter acesso às melhores experiências que você tem no Brasil em termos de gestão. E o João Dória é um bom exemplo de gestão. Os resultados de São Paulo são muito bons. Ele tem um problema de rejeição pessoal que ele vai ter que tratar na campanha. Mas não há dúvida que é um governo que não tem nenhuma denúncia de corrupção, que não tem nenhum problema dessa linha e que entregou e está entregando grandes resultados para os paulistas e paulistanos. Muito importante o que a gente tem lá. Disso que a gente fez ao longo dessa construção de Federação Cidadania PSDB, junção de partidos, ficou evidentemente impossível manter uma candidatura presidencial, porque esse espaço estaria ocupado na Federação. A gente fez o que a gente faz sempre. Voltou para Sergipe e conversou com o grupo, conversou com as pessoas. Onde é que eu posso colaborar mais? Onde é que eu posso fazer melhor o meu trabalho? E a resposta foi com a pré-candidatura a governo de Sergipe. E é isso que eu estou fazendo. Tudo que eu tenho na vida foi concedido pelo Estado de Sergipe. Eu vim para cá com oito anos de idade. Aqui eu me formei, aqui eu fiz minha família, meus filhos nasceram aqui. Tudo que eu tenho depende de Sergipe. Então eu tenho toda a obrigação de devolver para Sergipe o melhor resultado possível. E se o povo me diz que o melhor resultado é tentando o governo, é isso que eu vou fazer. E só rapidamente, senador, para a gente concluir a entrevista. A polarização Lula-Bolsonaro, como é que você vê isso? É um fato. Você não tem como negar. Essa polarização está na rua, está nos grupos de WhatsApp, está nas famílias. Ela existe. O nosso trabalho, dentro de Sergipe e fora, é tentar mostrar alternativas. Eu entendo que os dois nomes, e respeito totalmente seus eleitores, mas entendo que os dois nomes não colaboram para solucionar os nossos problemas. Porque a briga vai continuar. Esse acirramento, essa distância vai continuar. Isso prejudica demais o Brasil. A gente tem que tentar construir uma alternativa de futuro. Mas se isso não acontecer, o resultado das urnas tem que sempre ser respeitado. Democracia funciona assim. Não é democracia só quando eu ganho ou quando eu gosto. Democracia é quando a vontade da maioria vence. E é isso que a gente quer ver acontecer no Brasil. Senador Alessandro, como é bom revê-lo. Muito obrigado pela sua presença. Desejando que você possa desenvolver uma boa jornada. Conta sempre conosco durante esse processo. Nós já veremos de nos rever, eu suponho, muito em breve. Boa sorte para você. Obrigado. É sempre um prazer estar com vocês aqui na Talaia. Uma ótima tarde. Muito obrigado, senador Alessandro Vieira, que conversou conosco.